Sempre alerta para todos os escuteiros daqui em Simba Garcia Com o nosso projeto na tenda Todos cantam e aprendem músicas escutistas Hoje temos uma das mais belas e mais lindas do nosso cancioneiro Que é a farda Acho que o mundo sabe Eu amo a farda, eu amo a farda De coração foi Não, calma aí Acho que eu vou meter a minha farda para nós começarmos Já estou fardado, mas vou meter a minha camisa de gala Que mais me identifica para poder cantar Então essa aqui é uma das mais lindas do nosso cancioneiro Vamos lá e... Eu amo a farda, eu amo a farda De coração forte Na cidade ou no campo Amo a com ternura E a farda fica, fica bem Fica, fica, fica bem Na formatura E a farda fica, fica bem Fica, fica, fica bem Fica, 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 na formatura E a farda fica, 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 bem Fica, 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 na formatura E a farda fica, 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 na formatura E a farda fica, 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 na formatura E a farda fica, fica bem, fica, fica, fica bem na forma tua Eu amo a farda, eu amo a farda, de coração puro Farda tão bela, é o rosto dela, porque é meu nome Na cidade ou no campo, há uma condenura E a farda fica, fica bem, fica, fica, fica bem na forma tua E a farda fica, fica bem, fica, 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 fica bem na forma tua Eu amo a farda, eu amo a farda, de coração puro Farda tão bela, é o rosto dela, porque é meu nome Na cidade ou no campo, há uma condenura E a farda fica, 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 bem na forma tua E a farda fica, 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 bem na forma tua Vamos lá, Rodrigo!